Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Hoje, o tema que vamos discutir é habitação e suas relações com a subjetividade. Habitação, casa, moradia, tem sido alvo de muitos estudos. Arquitetos, economistas, têm debatido bastante a questão. A relação do habitar, do morar com a subjetividade, no entanto, não tem sido muito explorada. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje, procurar compreender a relação que existe entre morar e os sentimentos, os sentidos, os significados que construímos a partir dessa experiência de morar. E, para isso, nós estamos recebendo a Lilian Avivia Luboschinsky, arquiteta, autora do projeto da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento do Sem Terra, e a Carmen Beatriz Rodrigues Fabriani, arquiteta e psicóloga, pesquisadora do LAPSE, Laboratório de Psicologia Socioambiental e Intervenção do Instituto de Psicologia da USP, São Paulo. Muito obrigada e vamos lá à nossa conversa. Bem, eu gostaria de começar pedindo que vocês me contassem um pouco a experiência que tem no trabalho que fazem. E vou começar aqui pela Lilian. Como é a sua experiência, o seu trabalho na construção da Escola Nacional Florestan Fernandes? O que é esse trabalho? Eu sou autora do projeto Arquínico, da construção de um grande centro de estudos que o MST está promovendo, ao lado de São Paulo, em Guararema. Na verdade, será um conjunto de edificações e o interessante desse projeto, dentre outras coisas, é que ele está sendo construído com terra. O Movimento Sem Terra está construindo com terra. Explica melhor isso. O Movimento, na verdade, essa construção está sendo edificada por voluntários participantes do Movimento Sem Terra, trabalhadores rurais, que vêm de todo o Brasil e ficam sete semanas na obra, ajudando a construir a escola. Nós, em conjunto com o Movimento, tivemos a ideia que está agora ocorrendo, se tornando realidade, de fazer da construção da escola, uma escola de construção. A ideia é que essas pessoas que vêm de tão longe e que têm muita dificuldade em construir a sua casinha no seu assentamento, quando ele finalmente é conquistado, pode ser aliviada através de uma tecnologia que é antiga, nós já estamos revisitando e que lhe otorga maior autonomia. Então, essas pessoas vêm ali para a obra, aprendem a produzir o seu próprio tijolo, que ele é feito de terra comprimida, imprensas pequenas, que são baratas de serem compradas nos seus assentamentos, aprendem a produzir o seu próprio tijolo e participam da construção de edifícios, que são edifícios públicos, edifícios que gozam de todos os benefícios do conforto que todos nós temos o direito e eles, às vezes, nem têm nas suas casas. Por exemplo, são moradias que têm água em casa, esgoto, piso, acabamento, janelas boas, são coisas que essa população, muitas vezes, nem chega perto. Então, nesse sentido, é uma escola de construção. E aí, vamos lá, Carmen, como é que é o seu trabalho com as populações que moram em áreas de risco? Pois é, eu estou pesquisando justamente a subjetividade dessas pessoas que habitam nessas regiões. Ao longo da minha vida profissional, chegou o momento que eu comecei a trabalhar com o que eu chamo de excluídos inteiramente. São pessoas, já pegando aí um gancho que a Lília falou, quer dizer que além de não ter habitação, não tem o local de morar também. Então, vou morar no local onde ninguém mais vai. Na beira dos rios que enchem, dos córregos, nos lixões, nas lindeiras, as tubulações que conduzem óleo, ou nas áreas sujeitas a deslizamentos. E o que motivou, quer dizer, hoje em dia eu trabalho com essas populações e buscando implantar a Agenda 21. Eu não sei se você está familiarizada, é uma metodologia de trabalho com as populações excluídas, que foi tirada naquele Eco 92, no Rio de Janeiro, para trabalhar com essas populações no sentido de dar poder a elas, o poder de cidadão, que elas se deem em conta das situações e que possam agir. Eu trabalho hoje principalmente com mulheres, que também é uma questão da Agenda 21, que é aumentar as chances das mulheres de exercer a sua cidadania, que terem voz ativa nas comunidades, porque as comunidades reproduzem muito a sociedade, elas também não têm tanta voz ativa. E isso no Brasil é particularmente grave, porque no Brasil, a gente pode pegar o censo IBGE, mais de 33% dos lares em São Paulo são chefiados por mulher. Então, a gente, quando trabalha com essa população, é a típica minoria que é a maioria, são os grupos excluídos, mas que são maioria. Então, o objetivo é esse, é trabalhar com essa população. E para isso, a gente está fazendo um trabalho, não apenas do ponto de vista de mobilização social, mas também de mobilização do ponto de vista psicológico, digamos, de um fortalecimento mesmo da construção psíquica dessas pessoas, para que elas possam enfrentar as ativicidades, encontrar argumentos para enfrentar e reivindicar essas situações, porque muitas vezes elas são muito manipuladas também. Então, que elas possam construir seus próprios argumentos. É um trabalho para a organização da comunidade, no sentido, mas ele se direciona fundamentalmente à questão da habitação. Sim, à questão do morar. Do morar. É mais o espaço de moradia do que a... Que diferença é essa? Ah, é uma diferença, né? Porque a pessoa pode, quer dizer, primeiro é um levantamento, a gente tem várias metodologias. Um é o muro das lamentações, né? Então, as pessoas colocam no muro das lamentações tudo que está errado naquela região, e o errado não tem a ver só com morar, tem a ver com trocentas coisas. Depois a gente tem uma, por exemplo, que é a árvore dos sonhos. Então, você constrói os sonhos, né? Qual é o sonho que você tem ali. E aí, depois a gente vai pensar, é... Como que vai se chegar a isso? O trabalho, lógico, é dado informação às pessoas também, mas não é o principal da informação. Porque se só a informação resolvesse, ninguém se contaminava, por exemplo, com AIDS, porque a informação está aí e as pessoas se contaminam. Então, acho que é a mesma situação. É uma questão psíquica mesmo, da pessoa se perceber em risco, se perceber que ela pode estar em risco no presente, e esse risco do presente vai contaminar a sua perspectiva de futuro. E como é que é, Lilian, essa questão dentro, imagino que você tem aí um contato e um conhecimento do movimento do Sem Terra e da possibilidade de se organizarem para construir o seu lugar de morar. Como é que tem sido feito isso nos assentamentos? Eles têm conseguido, você até contou aí uma experiência das pessoas aprenderem para terem mais autonomia. Isto tem sido conseguido? A gente pode dizer que este movimento, quando consegue a sua terra, tem conseguido morar bem? Não, ainda não. Ainda não. O que falta? Na verdade, nós estamos aqui tratando do nosso grande problema de distribuição de renda no país. A moradia, assim como a alimentação, acesso a serviços de saúde, é um dos direitos fundamentais do ser humano. E está diretamente vinculado a isso. É uma necessidade dolorida e existe uma luta muito ativa na direção. O que caracteriza em especial o movimento Sem Terra é o fato de que as pessoas que participam desse movimento conquistam a consciência e a percepção de que elas podem ser autoras das suas vidas. E elas, então, se somam e se organizam. E nesse sentido, acho que todo mundo no nosso país reconhece que não somente aqui, é um movimento reconhecido internacionalmente na Europa, tem amigos dos Estados Unidos até, curiosamente. Então, existe essa caracterização de pessoas que são ativas com relação à sua própria vida. Existe uma aposta na vida e no futuro, justamente porque são agricultores, em contraponto a essa população que a Carmen trabalha com ela. E quando ele conquistar essa autonomia, esses direitos, a casa sempre entra, o teto sempre entra como uma parte desse sonho, uma parte desta vontade? Sim, é uma parte fundamental. Na verdade, o sonho de ter o seu pedaço de terra inclui ali a sua casa, o seu lar, a sua moradia. Existem discussões muito interessantes com relação à interlocução entre essas casas. O sonho de ter a sua casa, portanto, de se fincar num pedaço de chão nesse planeta, e cuidar dele, tirar dele o seu alimento, trabalhá-lo, fazer um jardim. É uma coisa presente, cuidar, enfeitar, fazer ficar bonito. É uma coisa constante, dita, mencionada, discutida. Mas um aspecto do habitar e do morar que surge de uma maneira muito interessante dentro dos novos assentamentos é a discussão ao espaço público, ao espaço onde o... Aquele espaço que é definido pelo conjunto das moradias. É o espaço que é ocupado pelo conjunto das pessoas, ou seja, pela comunidade. Que é uma necessidade, digamos, fundamental de aquisição de qualidade ao morar, ao habitar. É uma questão que a gente tem que perceber que hoje não basta a gente ter a nossa própria casa muito linda, toda ela suprida de confortos. Se a gente abre a porta e cai num mundo violento e assustador, a gente não está morando bem. Então, o aspecto urbanístico, ele faz parte dessa discussão. E ele está sendo discutido nos assentamentos. Existe um conceito colocado, novo dentro da nossa paisagem rural brasileira que é a questão da agrovila. Na agrovila, as moradias se aproximam e as terras, elas ficam mais distantes. Em contraponto, ao modelo tradicional onde existe a casa, o lote de terra cultivada e para chegar na casa de um vizinho você tem que andar horas por vezes. Horas. Isso é uma coisa característica brasileira. Aqui, quando se discute ter uma agrovila também está em pauta. Seremos uma comunidade. Poderemos compartilhar de serviços, por exemplo, uma creche, uma cozinha comunitária, um depósito de grãos conjunto, uma lojinha. E esse debate, ele é apaixonante porque ele traz aí as subjetividades diferentes porque o sonho da casa própria é um sonho muito individual. Casa própria. Está na própria palavra. Enquanto que o sonho da casa própria, enquanto um sonho individual, ele não dá conta de se realizar. Ele se auto-frustra. Porque uma boa casa, uma boa moradia implica num bom espaço público. Como é que é isso as comunidades, essas áreas de risco? Porque no Movimento Sem Terra você tem um movimento organizado que conquista, né? E que já tem um empenho coletivo. Nas áreas de risco, você vai lá para ajudar a fomentar esse sentimento coletivo. Então, como é que é essa questão da casa própria, individual e do espaço público nessas áreas? O que eu percebo é que essa população, de forma geral, se sente extremamente desconfiada. Quer dizer, é como se eles achassem ou como se eles interpretassem que aquela situação em que eles vivem foi provocada por alguém. Eles chegam a falar isso. Isso é culpa deles. E a gente não consegue chegar ao eles. Que é uma coisa até que suporta na literatura. Porque você vê num jornal um avião explodir um prédio enorme. Você vê um desastre ecológico enorme. Você vê uma bomba explodir. Então, alguém fez isso. Mas quem? É de tal magnitude que sai, às vezes, da capacidade imediata de compreensão. Então, eles se sentem extremamente desconfiados, extremamente ameaçados. Tem interpretações assim de que não podem largar aquelas coisas. Que se chega um projeto de remoção, sempre reagem. Porque acham que é algum golpe, que é alguma arte manha para tirá-los dali. Tirar o que eles têm e não vão lhes dar nada em troca. Então, eu acho que esse é um problema grave que a gente tem ao lidar com isso. E que aí a gente pode entrar nas explicações psicológicas do porquê disso. Por que essa persecutoriedade, do porquê de se verem tão ameaçados, e traduzirem naquele que chega como uma questão de que é uma ameaça mesmo, que vai tirar as coisas deles. Essa é uma questão que a gente percebe sempre. Se você perceber, quando você pega o Jornal Nacional, ou qualquer jornal, e veja a televisão mostrando aquelas populações que acabaram de sofrer um desastre ecológico, ou um terremoto, ou uma inundação, o olhar deles é um olhar completamente perdido, que não dá conta do que se passou. Às vezes, as casas estão inteiramente solapadas por baixo e eles não saem dali, desconfiam da informação da Defesa Civil de que aquela casa vai cair, não querem sair. Aí a gente pode dizer, ah, mas eles não querem largar os bens que possuem. Sim, mas vão correr o risco da vida, né? Que é o maior bem que pode ter, né? Aí é que entra a questão, né? Essa questão do que é a vida e o que é a vida para essas pessoas, qual é a vida a ser vivida. Como que pode estar... Então, vou agora pedir às arquitetas... Sim. A Carmen está aqui como psicóloga. Eu sou psicóloga. Mas tem uma formação em arquitetura. Que contem para nós, psicólogos, que falhamos com esta vontade de conhecer melhor as questões, o aspecto psicológico do morar, que vocês nos contem o que é uma casa onde se vive bem. O que é que uma casa tem que ter? A gente tem visto ao longo da história as casas se modificarem, né? A arquitetura das casas se modificam conforme se modificam as culturas, as necessidades. O que é hoje uma casa onde se mora bem? O que é que ela precisa ter? Na verdade, nós vivemos um momento onde a diversidade e o grau de complexidade por conta disso está em níveis altíssimos, jamais conhecidos. Nós conhecemos nas edificações que frequentamos de modo geral, que vem dessa história recente, uma ordenação espacial da moradia que corresponde à família tradicional. Papai, mamãe, filhos, às vezes um avô, alguma coisa assim. Já não é mais da família expandida, isso a gente tem relatos talvez de algum parente mais idoso. E, no entanto, hoje a gente já vive configurações sociais, microssociais, digamos, do núcleo que mora junto, das mais diversas, desde só mãe com filhos, que é uma coisa que prevalece enormemente, muitas pessoas que moram sozinhas, você vê isso nas cidades, e configurações, famílias homossexuais, você tem uma diversidade muito grande. Dentro dessa diversidade, me parece que o desafio de atender bem à moradia que se coloca aos arquitetos é um desafio que joga um pouco com o fato de que, ao mesmo tempo que o projeto arquitetônico é um projeto de ordenação de matéria dentro do vazio, de matéria sólida, de fato, a gente precisa dar conta de uma fluidez e de uma elasticidade que permita esses processos transformativos que mesmo uma própria unidade familiar atravessa. Se você pensa, por exemplo, hoje na população enorme de terceira idade que temos, uma conquista, a expectativa de vida aumentou, as moradias são muito inadequadas, os filhos forem embora, fica aquela divisão em dormitórios, salas, muitas vezes não dá nem para fechar uma janela, você corre risco de cair, escorregar, se machucar, para isso você precisa de um desenho especial. Então, isso tem infância, vamos pegar um outro aspecto, você tem infância de crianças pequenas, hoje a gente percebe que poderíamos estar contemplando também o olhar de uma criança, não deixar uma janela, todas as janelas altas, por exemplo, não enxerga para fora nunca. então, esse é o desafio, é um desafio que eu nem saberia como está equacionando, na verdade, fala-se de uma diversidade de soluções também. E para você, quando você pensa, quando você, a experiência tem de trabalho, de organização dessas pessoas que moram em situação em áreas de risco, quando você entra em contato com o sonho delas, o que tem nesse sonho? Que casa é essa? É uma casa que possa conter justamente os seus ideais, a sua ideia de eu, de quem eles são, que possa ajudar também a estruturar essa ideia de eu, quer dizer, que dê um mínimo de estabilidade, de segurança, um espaço para o desenvolvimento dessa perspectiva, que eles possam ter os espaços de convivência, que seja garantido o ir e vir, que seja garantido eles poderem se sentir protegidos contra a violência reinante, quer dizer, isso é um tema permanente, e principalmente que eles possam guardar as suas coisas, eles, que eles possam se guardar. Eu estava me lembrando que assim, tanto em Cuba quanto em Brasília, a gente tem uma proposta, um projeto, onde as casas, inicialmente, hoje você tem as mansões do lago, mas você tem casas pequenas, apartamentos são pequenos, são funcionais, e você, para que é isto? Para que as pessoas não fiquem dentro das suas casas e possam estar mais nos espaços públicos, aí ao mesmo tempo a gente vê um sonho das pessoas da casa poder conter o sujeito, de poder permitir esse desenvolvimento de quem sou eu, caracterizando o espaço do jeito que isto, uma cara que eu me reconheço, como é que são essas propostas? Nós temos que pôr as pessoas nos lugares públicos para elas estarem coletivamente, e aí Brasília parece que não conseguiu isso, porque todo mundo diz assim, é um lugar que não tem boteco, que não tem a esquina, parece que é ali que se dá o coletivo. A gente quando vai lá fica com medo, vai chegando de noite, o que a gente vai fazer agora? Então assim, como é que é? Nós estamos, a nossa sociedade hoje exige, seria mais correto pensar em estarmos dentro das nossas casas construindo as nossas identidades ou estarmos no espaço público construindo o nosso coletivo? Eu creio que na verdade a gente vem de uma época relativamente longa, densa de construção das nossas individualidades. O grande desafio que nós temos é voltar a conquistar o espaço público, o espaço público lá fora, mas o espaço público dentro da nossa percepção existencial, dentro de nós mesmos. Eu estava estudando um momento, justamente por conta do meu trabalho com o MST, um momento onde há uma expressão arquitetônica bela, admirada por todos nós de construção de espaço público, que é no Renascimento. Então é um livro que analisa essa passagem do período medieval, que era um período introspectivo, um período que havia um anseio de união com o infinito e aí é uma busca de reconstrução e curiosamente o exercício que as pessoas se dedicavam justamente naquela passagem que desemboca em Florença, a construção de Florença, é a conquista da retórica, é a conquista de saber falar em público, de conversar, não a conversa íntima, mas a conversa pública, a conversa, expõe as ideias onde a gente consegue fazer um debate. Pois é, Lívia, mas talvez esta construção não parta da arquitetura se impor, né? Eu concordo com você. Parta é que tem que haver talvez um próprio rever do livre pensar, né? Porque a própria, todas as comunidades, independente de serem pobres, ricos, o que forem, a gente pensa de acordo com o que o sistema determina o que você pense. Quer dizer, esses trabalhos são trabalhos junto à comunidade, a gente podia fazer a Agenda 21 também na população de Ipanema, para eles poderem pensar livremente o que é o morar, como que vão se colocar. Porque o que a gente vê hoje, é você vê, na mesma hora que você faz a organização de uma favela, instantaneamente a gente começa a reproduzir o modelo classe média. A varandinha, a cadeirinha na varanda, a cortininha, isso, e põe um murozinho e põe a cerca, na mesma hora. Quer dizer, o grande desafio de qualquer planejamento hoje é justamente trabalhar na construção das visões e antes dela a condição é fazer esse muro de lamentações que você colocou. É necessário que o grupo, qualquer comunidade, o conjunto, pare para desmontar de certa maneira aquilo que vem colocado de fora e que na verdade não é de autoria dessa comunidade. Acho que as comunidades têm um potencial de autoria de construção dos seus espaços públicos e dos seus espaços de uso conjunto. Nós, enquanto profissionais técnicos, podemos emprestar à mão o nosso conhecimento e ajudar, instrumentalizar nessa construção dessas visões. Então, a arquitetura, ela tem que se inserir dentro desse sistema cultural, complexo, psíquico que tem. Então, eu acho que se a arquitetura, enquanto arte de construir, se propõe, está incluindo esses aspectos para dentro da sua produção, ela tem que participar de uma produção conjunta. Na verdade, a gente oferece o braço, digamos, simbolicamente, o braço está unido a todo um treinamento, um conhecimento, uma experiência, mas de estar desenhando e gerando visões, desejos, sonhos, em conjunto com essas comunidades que são diversas, que estão em locais diversos, porque o sonho, ele é totalmente diferente no litoral, perto da Mata Atlântica e no Planalto ou no Sul, nas Pampas ou no Nordeste. Ele terá características, mas não é só a natureza que é diferente. As comunidades e os seres humanos são diferentes. Quer dizer, o que a Línea está colocando deixa muito claro que o psicólogo tem um conhecimento útil para pensar, para planejar. É isso. Essa oportunidade do psicólogo sair de dentro dos consultórios e começar a pensar o coletivo. Na hora que a gente trata, por exemplo, de ideias, conceitos como exclusão e inclusão, a gente não vai pensar do ponto de vista só individual, mas a gente vai pensar também na produção desse coletivo, da relação entre o individual e o coletivo, que eu acho que é ímpar da psicologia aí, porque é justamente nesse vãozinho, nesse desvão da sociologia, da antropologia, que a gente entra dando a nossa contribuição. Ótimo. acho que começamos o nosso debate, esperamos ter contribuído. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a Lilian Luboschinski, arquiteta, responsável pelo projeto da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, e a Carme Fabriani, psicóloga e pesquisadora do LAPSE, Laboratório de Psicologia Socioambiental e de Interestituto de Psicologia da USP. Muito obrigado. Espero vocês em agosto, quando voltamos com mais um programa Diversidade, conversando aí sobre preconceito racial humilha e humilhação faz sofrer. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.